E galera, hoje é o grande dia que a gente tem aqui, a oportunidade de receber aqui no estúdio esse cara aqui incrível, que é o Junior Strong, para fazer uma montagem ensinando muita coisa para vocês, principalmente desse lado de Blackwater. Então vamos nessa, mas primeiro a gente precisa conhecer um pouco sobre esse cara aqui que ajuda a todo mundo. Vamos lá! Vamos nessa! Fala rapaziada, para quem não sabe meu nome é Irineu, mas na rede social conhecida como Junior Strong. Rapaziada, eu vim para esse mundo do aquarismo no ano de 2007, ganhei um aquário de um amigo do trabalho e aí despertou a paixão pelo hobby. Em mais ou menos 2008, 2009, mexendo na internet, buscando um conhecimento, conheci o Aquarob, que foi um fórum bem conhecido das antigas aí. E ali eu fui buscando conhecimento, conhecendo pessoas. Ali foi onde eu conheci Fabián Kusakawa, Carlos Souza e foi da onde que eu tirei a vontade de montar aquários de landscape, aquapaisagismo em si. Então, ali começou a paixão e aí veio até os anos de hoje aí. Começou 2007 e eu parei um tempo, voltei em 2021 e agora fechado direto, um aquarismo, um aquapaisagismo, levando aí essa paixão para todo mundo aí. E a sua verdadeira paixão são os biótipos, né? Eu sei que você gosta muito, tem em casa. De onde que veio essa paixão, essa vontade de entender mais sobre os rios mesmo, como que é, debaixo d'água? Então, rapaziada, é assim, aquarismo, aquapaisagismo, eu amo de paixão, é uma coisa que me enche os olhos, mas trazer um pedaço da natureza, um ecossistema fiel, né? Você retratar trechos de igarapés, trechos de rios, aquela tonalidade cor de chá, folhagem, raiz, trazer essa naturalidade onde o peixe se sente mais à vontade de estar, para mim é uma coisa surreal, me traz uma paz e é esse amor aí que vai perpetuar por muito tempo aí e eu tenho fé aí que eu vou distribuir esse conhecimento para muita gente ainda. E nessa pegada biótipo, você tem também os botânicos, né? Que são esses ornamentos, vamos colocar assim, completamente naturais. E eu até separei aqui uma pergunta para você lá do Instagram, que o pessoal me mandou. Show! Que, quais são os botânicos que você tem muita vontade de ter e não teve oportunidade de ter ainda? Então, rapaziada, os botânicos, como o Mau Mau falou, são ornamentos mesmo que a gente tem de forma natural, né? Ele enriquece a paisagem do aquário e traz mais naturalidade. Bom, o que eu gosto, que eu acho show de bola, que eu não tenho ainda é a flor de lótus, a semente da flor de lótus. Eu acho surreal. A gente tem a oportunidade de ter bastante botânico aí, porque o Acari Blackwater, que é uma empresa que está trazendo essa distribuição de botânicos, né? O Francesco, ele está distribuindo muita coisa bacana aí. Então, essa oportunidade é de ouro de você adquirir botânicos, essas coisas aí. Com ele é sensacional. E vale dizer que essa montagem aqui só é possível por causa do pessoal da Acari Blackwater, que está apoiando a gente com essa parte dos botânicos, que é realmente um negócio que é muito legal. E eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Show! E, além disso, separei uma outra pergunta aqui, que é... A gente tem também o seu lado concurseiro, né? Tem, tem. Concursos de aquapaisagismo. E um grande amigo nosso, que faz parte, inclusive, do nosso time de aquapaisagismo, né? O Bal. Ele perguntou, o Rodolfo, qual que é a importância de fazer parte de um grupo de aquapaisagismo? O que você acha que traz para você, para as outras pessoas que estão envolvidas e também para o aquarismo em geral? Então, primeiramente agradeço. O Rodolfo é meu parceiro de equipe, né? Para quem não sabe, né? Sou membro do Bal Brazilian Aquascape Union. E eu vou falar para vocês. É uma oportunidade de ouro estar fazendo parte dessa equipe, porque não só como pessoa vem evoluindo, mas também como aquapaisagista ao lado de nome de pessoas, assim, do hobby de grande expressão. Carlos Souza, Fernando Moraes, Fabrício Rufino e todo mundo aí da equipe. Isso me ajuda muito como aquapaisagista, como aquarista. Então, é muito importante estar fazendo parte dessa equipe. E é a oportunidade também que a equipe dá de trazer bastante conteúdo em rede social, trazer o pessoal no país para perto do aquarismo, do aquapaisagismo. E tem uns concursos também, né? E o pai gosta também, voltando com força, graças a Deus. E vamos que vamos. E bora para a montagem, então? Bora para a montagem, rapaziada. Vamos para esse carinha aqui. Vamos deixar ele filé, naquele estilo Blackwater que a gente gosta, daquele jeitão, daquele formato. E a parte legal é que a gente vai usar, inclusive, alguns materiais aí que o pessoal tem muito acesso, que você já usou muito, né? Que são os seixos de rio. Então, fala um pouquinho aí. Então, rapaziada. O seixo de rio, né? A gente encontra em vários trechos aí de rios, de garapé. E é um ornamento também que a gente usa, né? Uma parte de pedragismo que pode entrar nos biótipos. Que é uma coisa que deixa também com um toque mais natural, junto com os botânicos, traz aquela naturalidade. Então, a gente vai usar esse material aqui na montagem e vai ficar, ó, show de bola. Olha só que coisa linda. Isso aqui, rapaziada, é de grande avalia dentro de um biótopo. Olha só que coisa linda isso. De diferentes escalas e tamanhos, mesmo de sempre. Vale dizer, então, que a areia vai trazer uma tonalidade mais de rio, um aspecto mais de rio. E uma coisa que você falou, que até vai complementar com esses botânicos, mas é que a gente precisa de areias de granulometrias diferentes, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso daí. Isso. Pra você retratar um ambiente aí, você ser o mais fiel possível, na natureza, ele não encontra só aquela areia fininha, igual a areia de duna. Você encontra vários tipos de granulometria de sedimento, né? Não só de rocha, mas de matéria orgânica, de trítero que cai da árvore. Então, essa diferença de texturas vai trazer muito mais naturalidade. Então, um pouco de areia de rio, uma granulometria um pouco mais alta, uma areia cosmética, pode ser, às vezes pode ser que não, mas alguma coisa que deixe com aspecto natural, né? Então, hoje a gente foge um pouco daqueles pedriscos de ornamento pra trazer aquela beleza diferenciada, mas partimos pra uma coisa mais natural, assim. Hoje nós fugimos da série U, da Dragonstone, mas todas as rochas têm sua beleza aí. Vai ficar show de bola. Deixa eu pegar umas menores aqui. Estão conseguindo ver aí? Está dando pra ver se... Isso aqui vai ajudar muito aí. Vai dar um detalhamento também. Vale dizer que tem uma coisa que é bem diferente nessas rochas coladas de seixo, né? As cores, normalmente, são um pouco mais variadas do que as outras. Isso, isso. As umas tem uma puxa um pouco mais por vermelho, outras um pouco mais por amarelado, mas isso daí faz parte pra contrastar e pra deixar o mais natural possível. Fica show de bola, fica show de bola. A areia tem um aspecto bem legal, bem natural. Parece mesmo que a gente foi lá num trecho de rio e pegou o caparro e trouxe pra trazer o quê? Um pouco mais de textura, uma variação diferente aí pra agregar no perfil da montagem, tá? Uma coisa que eu não perguntei pra você e que eu acho que o pessoal da live vai gostar pra caramba que é o quê? O que que você acha que entra de fauna nesse caparro aí? Porque a montagem é sua, você que vai escolher. Só não vai me mandar um peixe aí que eu não consigo aqui. Alô, Fazenda Submersa? Opa! Fazenda Submersa me patrocina, por favor. Olha, eu colocaria um cardome de algum tetra, com certeza. E colocaria alguma espécie de ciclídeo anão. Umas coridoras, algum cascudinho e já era. Não muita coisa, né? Pra não... Talvez um apistograma, alguma coisa assim? É, eu acho legal um apistograma, um agazize, sabe? Que é bem pacífico, né? Ou um ramireze mesmo. Mas eu sou fã de apistograma, né? Então eu colocaria até um agazize, assim, que ele já é um pouquinho menorzinho, um trifaciatus. Não ia pra borele, não ia pra cacatóides, que eles ficam maiores, né? E colocaria aí um cardomim de algum tetra. Eu sou apaixonado por biótipo. Teta Grow Light, Teta Tucano, acho que também fica legal. E umas coridorazinhas, uns cascudinhos. Que é, mas assim, um aquário temático, vamos dizer assim. Não é tanto um temático, mas algo desse tipo. Que um biótipo fiel, né? Você tem que retratar a fauna, o substrato, a planta, todo o ecossistema que tem lá. É como se você recortasse um pedaço da natureza e trouxesse aqui pra dentro do aquário. E a gente tá querendo trazer um pouco mais de versatilidade de fauna, um pouco mais de versatilidade de uso de substrato, de botânico. Quando você vai fazer um biótipo, eu que já participei de concurso de biótipo, você tem que trazer o que acontece na íntegra natural, real, naquele lugar lá. Então até mesmo o botânico influencia no resultado final do aquário. E eu acho que vale dizer assim, que você pode ter um aquário que tem um estilo de biótipo, mas não necessariamente é um biótipo, um biótipo fiel, né? Exatamente. A gente fala biótipo de bioma, né? De ecossistema, né? Granulometrias, ajuda muito. E esse substrato aqui tá muito bom. Se vocês conseguem ver, não sei se dá pra pegar aí da câmera. Quanto mais granulometria tem, mais natural fica, né? E a gente tá fazendo essa mescla ainda de areia com o cascalho de rio bem fininho, né? Tem uns pedriscos também. Então, quanto mais você conseguir elaborar uma coisa desse tipo, fica mais natural. Mas você pode usar só areia de duna, né? Você pode usar. Você pode usar só cascalho de rio, você pode usar. E fica aí ao gosto e qual o biótipo você quer atingir aí, quando você faz o seu comentário. E aí, será que tá boiando? Será que já... Então, pessoal, aqui, ó, mais cedo, pra vocês entenderem, eu peguei os botânicos lá do pessoal da Kylie Backwater, que cedeu aqui pra gente os botânicos pra fazer essa montagem, e eu coloquei eles na água quente pra eles começarem a afundar. Pode ser que eles devem um pouco mais de tempo pra afundar, não tem problema, mas a ideia é que eles afundem quando você entrar com eles no aquário. O que eu tô fazendo? Eu vou pedir até pro Junior pegar um deles aqui pra gente ir mostrando. Olha, vou pegar um menorzinho aqui. Olha só que coisa linda. Isso aqui é uma riqueza, não só estética, mas o que ela pode liberar na água de benefício, né? O tanino, ele traz benefício pros peixes, né? Ele deixa os peixes mais calmos, né? Eles ficam mais confiantes por causa dessa cor de água que eles trazem, né? Desse material que libera essa química na água, né? Então deixa eles mais à vontade também. Olha isso aqui, um jacarada. Olha só isso aqui. Rapaziada, isso aqui é de uma riqueza. Olha só esse botânico aqui, já. E além disso, o pessoal tá perguntando quanto tempo dura um botânico desse dentro da água. Olha, rapaziada, varia muito, tá? Tem uns que são mais resistentes, igual o oriço da castanha, o cupuaçu, que são madeiras mais espessas, né? São de madeiras mais nobres, então eles demoram muito mais. Nossa, é... Fica pra eternidade quase dentro do aquário. Agora os menores, eles se decompõem com mais velocidade, né? Eu uso muito folha de amendoeira, né? E ela deixa aquela cor avermelhada que eu gosto bastante, né? E deixa bem avermelhada. E ela se decompõe um mês, um mês e meio, ela já começa a sumir de dentro do aquário. Então, é legal o botânico, você tá sempre repondo os que vão se decompondo pra você manter aquela paisagem. Ou deixar de forma natural, que as coisas vão se tomando o seu rumo, o seu ciclo natural, deixa a decomposição, aquele detrito vai se acumulando, vai gerando aquele biofilme, que é uma coisa natural também de biótipos. E você não precisa ficar trocando, aí fica do seu gosto, né? Eu gosto de sempre estar repondo, tá, rapaziada? A gente pensa aqui em trazer uma coisa natural pra montagem, né? Porém, a gente pensa também, como eu sou aquapaisagista, em criar um fluxo, alguma coisa assim desse tipo. Claro, eu quero pensar numa coisa natural. Então, na natureza, as rochas se encostam, né? Eu tô criando fendas entre as rochas também, pra quê? Pra pistograma, pra um cascudo, né? Eu tô pensando não só na paisagem, mas tô pensando também na saúde dos peixes. Então, são coisas que a gente tem que, também quando tá elaborando um biótipo, ou um aquário cor de chá, em pensar nessas coisas também. Porque como você quer trazer um ambiente natural, pros peixes ficarem, vamos dizer assim, mais desinibido, nadar por todo o aquário, meu, tem gente que coloca o apistograma num aquário plantado, ele fica escondido. Não é um ambiente fiel pra que ele possa viver. Ainda a gente teve até uma discussão na live, que a gente fez um dia, e falou sobre isso. Um aquário plantado, é um lugar sadio pros peixes? É e não é. Depende do que você quer trazer pra eles. Você quer trazer um, retratar uma zona natural pra eles? É isso aqui. Você quer ter ele no aquário como um ícone de beleza? É um aquário plantado. Então, aqui eu tô tentando fazer alguma coisa, pra que crie-se algo natural pra eles, entendeu? Como se a água passasse aqui e tirasse a areia desse curso que tá fazendo aqui e trazer alguma coisa pra cá, assim. Sabe, rapaziada? E ali teriam alguma fauna que vocês indicariam pra esse tipo de montagem aí, pra valorizar esse aspecto que a gente tá criando aqui natural? Vocês acham que aqui caberia mais de um cardume de espécies diferentes? Mais de um cardume diferente? Assim, a gente tem que pensar que peixes nada por zona. A gente poderia colocar aqui borboletas, ou o peixe machadinho, tem gente que fala assim, nadaria nessa zona. Nanóstomos, por exemplo, também ficaria legal nessa zona de nado, né? Os tetras, nessa zona de nado, e as coridoras aqui, no substrato. Então a gente pode pensar tudo isso. Quem tiver uma opinião, dá uma opinião aí, rapaziada. Manda aí, dá uma sugestão de fauna pro mau-mau aí, pra ele ter bastante dor de cabeça pra poder escolher. Quem vai escolher vai ter você, pô. Não joga pra nem contar a vida do meu lado, não. Vocês acham que aqui teria que ter uma rocha maior pra projetar esse espaço que eu fiz aqui pra se criar uma toca natural, algo de nado? Pensa que aqui, ó, minha mão vai fazer o fluxo de água aqui, ó, nessa montagem aqui, ó. Tá vendo? Vocês acham que precisa ter uma rocha maior aqui ou tá bom desse jeito? O que vocês acham aí? Como você faz pra decidir aonde você coloca o botânico de coisas assim? Olha, claro que a gente como aquarista, mas aquapaisagista também, a gente pensa num fluxo, numa proporção. Não adianta eu querer colocar uma coisa muito grande aqui que vai destoar da proposta que a gente tá colocando de layout. Então a gente sempre escolhe botânicos conforme a escala de rochas. Pra me ajudar muito, assim, é... Graças a Deus aí a gente tem bastante variedade aqui no Brasil. O Brasil tem uma riqueza de botânico, de biodiversidade de fauna, flora. Isso ajuda muito, né? A escolha. Então, até por isso que eu falei, pessoal, dá dica também de fauna aí, porque tem muita coisa que a gente pode usar aqui, né? É um leque de opções. E de botânico é a mesma coisa. Então a gente tenta colocar alguma coisa de médio pra pequeno tamanho. Se fosse um aquário de um metro e meio, a gente conseguiria usar botânicos bem maiores. Mas como aqui tem 70, a gente já pensa num botânicos um pouco menor, enterrar mais os botânicos pra não roubar tanto a cena e deixar mais natural possível. Deu um fluxo melhor, né? Pra gente colocar uns botânicos também fica legal, né? Pessoal, em aquários aí que tem ciclistos anões, principalmente quando você tem duas espécies, subespécies, é sempre bom você criar zonas que dividam o layout pra eles criarem o seu território. Se você deixar muito plano, sem muito aspecto de toca, ou pra eles determinar o espaço deles, você vai ter briga constante dentro do seu aquário. Então se você cria uma zona pra que ele possa cuidar dessa parte, o outro ficar nessa parte, eles não vão entrar em disputa o tempo inteiro. Lógico, quando se esbarrar aqui, pode ser que tenha um atrito ou outro. Mas você cria nessas zonas pra dividir o território, fica muito melhor. E também você ter esse conhecimento de escolher espécies não tão agressivas, né? Pra você poder colocar aí. Pra você não ter um ringue de peixes dentro do seu aquário, né? Então como eu falei, um apistograma a gazise aqui, ficaria sensacional, na minha opinião. E aqui, assim, a gente vai agregar isso aqui ainda. Um trecer, né? De boiar os botânicos, né? Até encharcar, tem uns que demoram muito tempo mesmo. Não tem como. E qual que é o melhor jeito da gente fazer eles afundarem rápido? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Uma coisa que você tem que fazer é ferver eles, né? Pra eles esterilizar. Isso também ajuda no processo pra que eles absorvam a água e afundem. Outra coisa também é colocar peso em cima deles. Se você deixar ele boiando em cima da água, ele vai demorar muito tempo pra afundar. Então se você poder colocar um peso e levar ele até o fundo, isso vai adiantar muito mais ainda o processo de absorção, né? De água, pra que ele encharque e afunde. Vou falar pra vocês aqui, ó. Eu vou colocar os botânicos. Eu peço até um pouco de paciência pra vocês, porque eu não sei o nome de todos. São nomes bem difíceis de falar. E às vezes confundem por causa do aspecto que é parecido. Então não vou ficar me arriscando a falar muito. Lá na Cari, se vocês tiverem a curiosidade, depois eu disponibilizo o link. Eu faço um story mostrando pra vocês aí cada tipo de botânico. Mas agora eu não vou me arriscar a falar pra não falar errado. E vou colocando aqui. Espero que vocês compreendam aí, porque é bem difícil essa parada aí. Olha isso, rapaziada. Que coisa linda. Olha. Olha, rapaziada. Que coisa mais de riqueza de detalhes. Olha só. Rapaziada, nem tira essa parte do cabinho nem nada. Porque isso aqui é o mais rico de detalhes que tem possível. importante é ser natural. A hora que os peixes começarem a nadar e as coridoras começarem a chafurdar o fundo, o botânico vai... O aquário vai ganhando vida, né? Os botânicos vão se alojando nos lugares e aí vai ficando mais ainda de aspecto natural possível, né? Olha isso aqui, rapaziada. Parece que é um brinco. Ficou muito bom mesmo. E aí, gente? O que vocês estão achando aí? Aqui, o que o Mau Mau fez o tratamento, já tá zero. Coloquei todos. Só não coloquei, gente. Vou trazer porque eu vou mostrar pra vocês aí e vocês me dizem. Tá? Olha só. Vocês acham que combina? Sim ou não? Manda aí, manda aí. Vocês acham que combina ou não? Será que é muito? Olha só, gente. Vamos lá. Viu que quando você escolhe o botânico certo, ele não rouba a cena, tá vendo? Se eu colocasse ele aqui, ia ficar uma coisa muito grande. Não é que é um botânico que não serve pra esse tamanho de montagem, não. por isso que a escolha é muito importante. Lá no site da Acari Black Order, você vai encontrar vários tipos de tamanho. Então, se você tem um nano de 10 litros, olha só. Que coisa rica de detalhe. Olha só isso. Olha a riqueza de detalhe desse material. Você consegue colocar no nano de 10 litros. Você tem um biótopo de 300 litros pra disco. Olha aqui. Que coisa linda. Olha que toca pra cascudo. pra ciclidia, não. Então, rapaziada, a escolha do botânico é de acordo com o seu projeto. E estão perguntando também, então não se infona o fundo de um aparelho biótopo do Blackwater. Não. Não se infona, rapaziada. O máximo que você vai fazer aí é vir com a sua mangueira aqui, por cima. Nada de tirar o dejeto do fundo. A gente quer que acumule. A gente quer que gere esse biofilme. Isso é extremamente saudável pra aquele ecossistema. E vou falar pra vocês, rapaziada. Não aumenta o amônia, não aumenta o nitrato, não aumenta. Quando o aquário tá estabilizado, aquilo ali faz parte do ecossistema. Então, o filtro estável, estabilizado, não vai ter problema. Então, você não precisa tá fuçando, trazendo pra cima, levantando aquele biofilme. Quanto mais ele ficar natural e estável ali, melhor. Vocês podem ver que esse daqui é um tipo de cascalho já de rio mesmo. parece um cascalho de rio mineiro. Isso, esse daqui na verdade ele não é nem direcionado 100% pra aquário, tá? É o tipo de cascalho que você pode usar nas suas plantas também. Rapaziada, vocês conseguem encontrar esse tipo de rocha, sabe aonde? Em gardens. se você for em gardens aí, você consegue achar. Eu tenho em casa lá, eu comprei em garden. Tem muita gente que usa no jardim como ornamento e você encontra, né? Eu vou deixar o pedrisco entrar por cima dos botânicos e pra dar aquele aspecto como se fosse a água que tivesse trago todo esse material em si. Gostando disso, o contraste da cor das rochas com o substrato e com a cor dos botânicos tá ficando sensacional. E tem uma coisa que é legal também que normalmente no rio você tem os tons mais caramelo, né? Sim. E esse cascalho tá trazendo pra gente esse tom que vai mesclar com os botânicos e ao mesmo tempo ligar com as rochas. Isso. Tá dando um aspecto muito natural. E esse é o layout que a gente montou. Conta um pouquinho qual que foi a história e a ideia nesse layout aí pra gente? Então, a ideia inicial era usar os seixos pra gente fazer algo com fluxo vindo da ponta do aquário pra outra, né? E a ideia também foi usar os botânicos pra enriquecer o layout e trazer mais naturalidade. A gente escolheu os botânicos, né? Não foi nada sortido, foi proposital. Os tamanhos pra combinar com o tamanho das rochas com o tamanho do aquário e também escolhemos três texturas de substrato diferente pra trazer mais naturalidade e fazer esse contraste que teve entre as rochas o botânico e o substrato. E eu achei que ficou muito natural criou-se tocas naturais junto com os botânicos também geraram esse padrão aí pra gente e ficou muito bom. E representa um pouco aí seu estilo? Representa muito o meu estilo eu olhando aqui na ideia inicial e a ideia a gente tem e tenta retratar o mais próximo da ideia e aqui a gente conseguiu chegar bem próximo trouxe esse aspecto como se fosse uma parte com um pouco de corredeira de rochas e os botânicos vão se prendendo entre os veios que tem entre as rochas e vai se acumulando com o passar do tempo vai se criar dejetos aqui e isso aqui vai ficar mais natural ainda vai ficar perfeito. e aí agora é você decidir junto com o pessoal então a fauna que você vai querer é isso aí eu vou fazer um um storyzinho bacana vou colocar lá uma caixinha de pergunta ou uma enquete e vou colocar lá pro pessoal ajudar a decidir qual tipo de fauna que a gente vai usar aqui a gente já tem alguma coisa em mente mas vamos abrir a oportunidade pra interagir com o público com o pessoal que segue a gente aí pra escolher da melhor forma e uma fauna que fique bem bacana aí e é isso então vamos começar a encher esse bichão vamos encher ele e vamos de b-roll né isso aí então fala galera licença pra chegar Junior Strong na voz tá feito daquele jeitão daquele formato que a gente gosta e agora vamos de b-roll rapaziada e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto